Agora eu venho a apresentar a batalhante, Jacó. E eu vou... Obrigado, Jacó. Já que a gente falou tanto nesses últimos dias, nesses últimos tempos de México, o que eu tenho aqui? O sombrero... Quem não vai gostar do mundo, não é um certo presidente aí, mano. Não vou dizer mais... Agora... Não vou dizer mais... Ah, 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 ah.